Olha só, ele chegou de fato, o grande Luiz Soares é o novo jogador da equipe do Grêmio e a torcida do Grêmio, chamada também de fiel, a maior fiel do mundo, está feliz na vida com a chegada do Luizito Soares, que hoje foi apresentado no clube lá. Enfim, a torcida está muito feliz e o torcedor também por essa conquista, imagens aí do Grêmio, portanto, apresentando hoje o Luizito Soares, uma grande festa lá em Porto Alegre, na chegada do jogador uruguaio, da seleção uruguaia, um dos maiores craques do futebol mundial nos últimos tempos, não é não? Tem tudo para dar certo, tem a característica, tem o perfil de raça, brigador, bom artilheiro, acredito que vai dar certo no Grêmio. Eu também acredito, viu, a torcida do Grêmio fez muita festa, está muito confiante de que realmente o Luizito Soares possa trazer aí uma boa fase para o time do Grêmio, que vem voltando como vice-campeão da Série B, foi rebaixado o ano passado, jogou todinho aí a Série B e, dessa feita, vai poder agora esse ano mais reforçado, mais bem estruturado, tentar aí fazer um bom campeonato brasileiro e também buscar vaga, né, para os torneios internacionais aqui do continente, né Samuel Centro? Pois é, exatamente.